Fala galera, beleza? Bom dia, até com vocês mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Pixel Car Racer e só um aviso prévio, tá tendo muito vídeo de Pixel porque eu consigo fazer muito conteúdo de Pixel porque estilo BR por enquanto dá pra fazer nada, então né, vamos fazer Pixel, Reflux, desculpa mas mesmo assim é um jogo legal e essas caixas aqui eu vou abrir em live, talvez no dia de hoje que é numa quarta-feira, não sei enfim, hoje estamos com uma BMW que eu amo muito, é uma bela de uma dor de cabeça hoje em dia? Sim, vale a pena ter? Não o ronco dela é legal? É, mas eu pagaria humildemente, não sei quanto vale um carro desse, acho que uns 200 mil, por aí nessa, vamos dizer assim, é uma 320 bombada, pode dizer isso, vai, parece, mas nada mais é do que uma BMW M5 V10 5.0 Ah, é só porque agora que eu brinquei que esse carro aqui é uma 320 bombada, vão me bombardear literalmente Ai meu Deus, já não basta confundir em Impala Um M5, aí a M5 não pode fazer um comparativo besta Fica ligado, vê aí os comentários E em outros lugares também que eu vou divulgar, que eu vou mandar esse vídeo Rapaz, tem ligado a treta que é Enfim Esse carro que eu já passei no Dino, ele não vem muita potência nas rodas Não vem nem 400 cv nas rodas nesse carro Vem 389 cv nas rodas no auditório que eu não vi Então eu vou pegar um pouco que eu tenho aqui de peças de performance e vou colocar nesse carro Vê se tem alguma roll cage legal sobrando aqui Eu tenho um banquinho aqui, coloquei E o som está alto, vamos abaixar o som Pois eu deixo a dica para todos aí, vai gravar o conteúdo para celular E sempre o som no volume mínimo Pois assim a sua voz sai Não A sua voz sai mais do que o jogo Não Tem que ser, não precisa ser ao contrário A comando ela Como é que... O pandem não muda muito né O pandem ele muda mais na lateral, quer ver ó Ó, tá ligado Vamos ver o que eu posso fazer Será que eu faço uma de arrancada? Não, não A de arrancada acho que não Rocket Bunny, como é que fica nela? Vai dar uma só visada ali hein Vamos pôr aqui na lateral É É, é, fica legal E o Rocket Bunny aqui Ó, o para-choque tá legal O para-choque tá, parece que tá uma bombada, sabe? Ah, aerofólico que nós temos Tem esse aqui que... Assim, não que eu não gosto Eu gosto Mas não sei Com esse carro aqui não combina Esse daqui tá tudo ocupado Pá Tem esse aqui de arrancada Mas não vou montar uma arrancada Tem esse aqui que é mais decente que o outro Tem esse aqui, deixa eu ver Ah, tem esse VX aqui Esse VX Duck Esse VX Duck é legal Vou deixar que dá... Ele dá um charme, sabe? Cara, esse Duck Tail assim Coro Vamos lá Já é azul Pintar de azul? Não, né? Ahn... Reflex Spice Pior que essa cor é legal A mesma que tá no... No 34, se não me engano Pintar de cenoura Puts, pior que eu vou deixar nessa cor mesmo Porque eu vi uma... Acho que era uma M4 Em um vídeo Com... Com essa cor assim Tava... O que tava escrito na lateral? Eu não lembro Mas era uma M4 Com uma cor semelhante a essa Obviamente já vinha mais potência Nós vamos colocar mais motor Então Deixa eu ver Quanto ela tá... É... Eu vou pegar o motor que tá aqui na Stage A Stage A Stage Eu vou ter que... Fazer um vídeo a parte dela Mas eu vou fazer um leve Swap aqui nela Pra ela ficar mais forte Eu vou fazer um vídeo dela Tranquilo E esse carro aqui Vamos fazer um Swap de motor Sai o V10 Entra o V12 Rodas... Pô, vou colocar essa daqui, hein Combina, vai, ficou legal Laranja com laranja, vai Laranja e rosa na roda Vai que coloca rosa É... Vai que coloca rosa fica legal Tem essa também, né Vai que você ali fala Pô, combinou então 21 PSI Já deu aqueles famosos 1300 Eu falo 1300 quilos 1300 cavalos É um carro que eu tô vendo ali É bem pesado, hein Caramba Tem amortecedor sobrando? Tem Ó, ficou bonito, hein Mano, eu vou pôr só de zoas Esse pneu Deixa eu ver Tem um pneu que eu faço massa laranja É rosa, vermelha Não tem, vou pôr Esse aqui É sério, mano Desses pneus coloridos Eu tenho acho que quase todos Eu acho Vou pôr um freio Muda o que é o freio Realmente nada Não soma nem peso nem nada Escapamento sobrando eu tenho Eu devo ter... Ah, é Devo ter sido aqui zoadaço Eu vou pôr isso aqui Intercooler Diz que eu tenho sobrando Por favor Ah, é Não quero pôr isso aqui, não Tá, vou pegar a Nissan A Nissan Steja de novo Cadê? Vem aqui, minha querida Muito obrigado Vamos fazer uma troca de intercooler aí Rapidão Pronto Dá uma leve nerfada nela Eu tenho que comprar mais Dessas peças Eu tô formando dinheiro ali Tipo, eu vou comprar todas as peças mais top do jogo E vou comprar mais quatro turbos de diamante Eu só tenho nesse certo momento Dois carros com turbo de diamante E o turbo de diamante é muito bom Você não tá ligado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem uma coisa que é bom É um carro com turbo de diamante E pressuriza muito cedo Mas é muito cedo Oh, ficou bonito hein, gostei Ficou simples Mas bonita Classe R1 R1 C623 1800 cv Tem motor, tá dizendo aqui Vamos passar ela no Dino Vamos ver quanto tem Pneio de fumaça colorida Não tem fumaça laranja Mas ficou simples Ficou bonita Gostei Tá de V12 1800 cv De 73 kg de torque Pico de potência foi 2018 cv Com 95 kg de torque Vamos testar ela na arrancada e na estrada Vamos ver como é que ela vai Primeiramente, obviamente Uma milha Só pra dar aquelas oas Ah, só pra falar que na semana aí vai aparecer Vai ter mais vídeos onde eu apareço Com essa minha belíssima face Do que Mais ó, mais colorida Do que gameplay, tá Nossa, meu Deus, gira muito Ixi, tá dando umas engasgadas, hein Ixi, tá dando umas engasgadas, hein Depois vou pegar um body kit mais bruto Mais, dar uma bela de uma encorpada nela Vou misturar uns body kit Pra ver O que que sai da, né Ixi, ixi, tá, tá 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 travando, menino É nessas travadas que o vídeo fica com o áudio adiantado Ó, um carro laranja contra a outra Iiiiih Não tá dando muito mais bugada Você não tá ligado Uma coisa que eu nunca mais comprei Não sei por que Foi aquela lente customizada que vem no farol Eu sempre comprava só de zonas Vamos ver se ela vai Bom, a minha M4 Era bem mais rápida Porque ela, obviamente É menos de... Porque... Ela voava... Ela era bem mais leve então, né Ah, não É... Saudades M4, hein Meu Deus do céu A M5 é bem pesada, mano Quantas corridas eu já fiz até o exato momento? 928 928 vitórias Dentre isso Já tem... Algumas derrotas Não muitas, poucas E eu consegui mais um badge aqui, ó Aquele turbo dourado A conquista que apareceu ali foi Too fast for you Se não me engano Mano, pena que não dá pra comprar Uma garagem extra aqui nesse jogo, velho Que se desse Seria muito legal Quer comprar uma garagem extra Ou mais slot Nossa Mas fazer o que? Sabe quando chegou a atualizar? Então Enfim Bom, eu vou encerrar esse vídeo Tenho que editar esse vídeo Mas outros Espero que o áudio não tenha ficado adiantado Porque se ficou adiantado eu vou ter que... É... Regravar Mas não mais é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!